Vem para o mundo de Imaginext Vem para o mundo de Imaginext Chegou a montanha do Gorila, um lugar selvagem e perigoso Uou, ataque da aranha, cuidado! Você consegue desvendar os segredos da selva e sobreviver para encontrar a montanha do Gorila? Vem para o mundo de Imaginext Esse lugar é da hora! Embarque nessa aventura e divirta-se na montanha do Gorila!